E aí, ousados! Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio Mutoide, pra quem não me conhece, aqui é o Apenas Negócios. Temos o nosso canal no YouTube e a nossa página no Instagram, né? Estamos crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Peço para que todo mundo se inscreva, deixe seu like e mande esse vídeo para algum amigo para a gente poder crescer cada vez mais. No vídeo de hoje é um desses vídeos, tem até uma playlist que eu estou criando aqui, onde eu dou a minha opinião sobre alguns ativos, os ativos que vocês mais perguntam lá na página. E eu vou dando a minha opinião se você quer ver ROE, se você quer ver gráficos, se você quer ver análise fundamentalista. Acredito que tem outros vídeos que possam ser mais interessantes. Aqui eu vou tentar dar a minha opinião de uma maneira mais prática para todos. Lembrando, nada que eu vou falar aqui é uma recomendação. E sim a minha opinião de ativos, se eu gosto ou não gosto, e por que eu gosto ou por que eu não gosto. Hoje vamos falar de MXRF11, um fundo imobiliário queridinho aí, tem bastante gente perguntado sobre ele. Vamos falar de Santander, Banco Santander, San B11, e vamos falar de positivo, Pose 3, positivo que teve um resultado até positivo, revertendo um prejuízo para lucro, só que tem uns cases interessantes, vamos falar bastante coisinha. Primeiro eu peço, pessoal, aqui embaixo eu estou deixando um link da nossa parceira Levante, é o fator 2x3, dobre o seu capital de 2 a 3 anos, então é uma novidade que vai ser lançada essa semana, se inscreva aqui para você receber em primeira mão. Vamos lá para o vídeo. Primeiro falando do fundo imobiliário MXRF11, é um fundo até aqui com uma colinha, para eu não errar nada, que esse fundo é muito interessante, por que? Deixa eu pegar a colinha aqui, tanta coisa nesse celular, MXRF11, hoje está custando por volta de 10,98, 11 reais, ele paga 7 centavos, então 7% média de dividend yield aí, então 7 centavos todos os meses ele paga, já chegou até a pagar 8 centavos de um tempinho para trás, ele já chegou a valer 12 reais. Antigamente ele custava 100 reais, você vê geralmente os fundos 100, 100, custava 100 reais, daí ele desdobrou, o que é isso desdobrar? Quando você tinha uma ação, um fundo imobiliário por 10 reais, teve 10, então ele desdobrou, então a pessoa acabou ficando com mais, por isso que ele é um dos fundos mais baratos aí, porém o preço não quer dizer nada, ele é um excelente fundo. Ele hoje, se você fizer um exemplo, com 10 cotas você receberia 70 centavos, com 100 cotas você receberia 7 reais, mil cotas 70 reais, e 10 mil cotas 700 reais, 700 reais já fica interessante, pega o corador aqui, vou até deixar aqui do lado, 10 mil cotas, vezes, vamos colocar 11 reais aí, quem tem 110 mil reais, aí já recebe 700 reais, já fica um aluguelzinho legal, então 110 mil reais, 700 reais por mês você recebe. Então você vê que às vezes o pessoal promete um monte de juros, puta, 2% ao dia, 5% ao dia, nada, é fácil, né? Então você vê fundos imobiliários, que pagam dividendos mensais, que é seguro, se você, é 7%, então não é tão cuidado aí com o pessoal, que fica indicando qualquer coisa. Falando um pouquinho do fundo, ele é um fundo hídrico, XP que administra ele, e ele tem, por exemplo, caixa para poder comprar outras operações, tem um gestor, que ele é um fundo, como se fosse um mix, né? E ele pega imóveis, fiz os CRIs, e os créditos imobiliários, que ele consegue, mais de 75% do fundo, quer dizer isso, são os CRIs, né? O que isso quer dizer? Que tem um gestor lá, que está por volta de tudo, ele não compra exatamente o imóvel, não tem um prédio específico, então ele é um fundo de fundos, né? Como a gente fala, então ele pode, se ele perceber que está melhor de um lado, melhor do outro, então é um fundo que tem rendido bem, e tem uma boa administração aí. Muita gente gosta dele, quem está começando, porque, putz, sobrou 10 reais, às vezes a gente gasta 10 reais de besteira, então sobrou 10 reais, você vai e compra um MXRF11, sobrou 20 reais, toda semana você vai comprando, é uma boa tática aí, para quem costuma gastar dinheiro de besteira. Santander agora, teve os resultados dos bancos aí, Santander foi o único que registrou lucro e tudo mais, e os outros bancos registraram lucro, só que menores, e eles meio que provisionaram taxa e tudo, porque o Santander não está fazendo isso. Santander está muito legal, você vê que ele está fazendo empréstimos para o pessoal, ele está trocando taxa, ele está batendo forte nesse troca de financiamento de casa, troca financiamento de carro, então ele está querendo pegar os créditos dos outros bancos. Acredito que Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, estão acima do Santander. E outra coisa interessante, o Itaú e o Bradesco estão um pouco mais acima, pagam mais dividendos, só que o Banco do Brasil fica meio, se você olhar os dados, fica meio empatado com o Santander, porém, estimam que o Banco do Brasil se privatize, tem se basou até um áudio aí do Paulo Guedes falando, privatiza logo e tudo mais, então o Santander vai acabar ficando na quarta força aí, então o Banco do Brasil ficar mais forte, poder competir com o Itaú e o Bradesco, que na minha visão são os maiores, o Santander tende a cair um pouco mais, então essa privatização pode ser interessante para o Banco do Brasil, então se o Santander não se mexer, acredito que ele pode ficar um pouquinho atrás, e a gente vê Banco Inter, Nubank, ficando cada vez mais fortes por aí, então dentro de todos esses bancos, na minha visão, o Santander seria o pior, a pior opção, então eu não tenho o Santander, e por mais que tenha lucros, tenha essas coisas, eu ficaria um pouco receoso em ter o Santander em carteira. E o último, positivo, positivo que está com licitações aí, Bolsonaro e tudo, caso aconteça, vamos supor, eles querem que nas votações seja em maquininha da Positivo, o que acontece, está todo mundo em casa, está todo mundo comprando notebooks, Positivo é um dos notebooks mais baratos que tem, então está todo mundo fazendo compras de notebook, a Positivo está tendo mais lucros com essa pandemia, com tudo isso, está acontecendo bastante coisa legal para a Positivo, porém, o papel mesmo, deu uma caída, está 5 e pouquinho, ele já aconteceu isso, há 6 meses atrás, mais ou menos, quero mandar até um abraço para o Dolinho, meu parceiro, que eu falo bastante com ele de Positivo, Positivo está nesse embargo, de 4, 5 reais, do nada esticou, foi para 9, 10 reais, e agora voltou, quase a mesma história, então o que eu estou querendo dizer com isso, se você investe em Positivo, você tem que ter a tendência, que ele é um papel muito volátil, do mesmo jeito que ele pode chegar a 10 reais lá, ele pode voltar para 5, ou se você comprar 7, 8, ele pode cair para 4, então, lógico, puta, às vezes é legal você ter ações pequenas assim, ações small caps, que possam se multiplicar, só que você tem que ser uma parcela do valor, uma parcela pequena do seu portfólio, por quê? Porque pode acontecer isso, pode dar essa folgada para cima, e pode dar essa folgada para baixo, e esse mesmo papo de licitações, estava acontecendo há 6 meses atrás, então, às vezes você fala, puta, agora vai acontecer, às vezes não acontece, então você acaba batendo no cavalo aí, você acaba ficando ruim para você, então, eu pensaria com cuidado, uma parte do capital, é um papel que até eu estou estudando, que eu quero entrar aí, mas, puta, fico muito receoso com isso, então, a dica é, vai comprando aos poucos, não precisa, puta, comprar 5 mil, comprar 10 mil, não, porra, então pega 500 reais, pega mil reais, pega um valor pouco, um valor que não vai fazer falta para você, porque ele está 5 reais, pode chegar a 10, só que do mesmo jeito que ele chegou a 10, ele pode cair de novo para 5, então, você pode ficar chateado aí, porque, aí, se você pensar no longo prazo, às vezes, você quer fazer um movimento e tudo mais, não é o meu perfil muito, mas, por longo prazo, não sei se é tão interessante assim, por quê? Reclamações que eu vejo da Positivo, ela, os notebooks são muito ruins, eu mesmo comprei um notebook Positivo, está jogado aqui, não consigo usar, não consigo ligar o notebook, sem brincadeira nenhuma, e o atendimento é muito ruim, se você liga lá, alguma coisa, e eles, o produto é mais barato, então, o que que tem de aqui? Quando a pessoa quer trocar alguma coisa, não é positivo que elas olham, a pessoa quer o Mac, quer o Samsung, então, puta, é uma coisa que a pessoa vai comprar, e não vai, por exemplo, a Apple, né, vamos a Apple concorrer com Positivo, pô, o cara compra a Apple, o cara está feliz da vida, fala para os amigos e tudo mais, a Positivo não, os feedbacks são negativos e tudo mais, por mais que ela tenha melhorado e tudo, você vê uns notebooks um pouco mais avançando, porém, é um case um pouco difícil da gente para optar, mas, eu iria mais nesse lado de Swim Trade, para você comprar, e às vezes quer dobrar de capital e tudo mais, Positivo, lembrando, já chegou 10, uns reais, então, puta, se acontece uma licitação dessa, se acontece um movimento desse, o papel dispara, o papel dispara para cima, é a minha queridinha aí do povo, então, às vezes um, dois dias que você vacila, o papel já foi, tá, 8 ou 9 reais, você fica por fora, então, quem gosta de cases assim, vale a pena ficar de olho, acompanhar o mercado e tudo mais aí, então, foram essas as três ações que falamos hoje, aqui embaixo, tem o nosso grupo no Telegram, onde eu mando sempre vagas de emprego, mando notícias todos os dias, mando e-books e cursos gratuitos, e tudo mais, se inscreva aqui embaixo, e deixa seu like se gostou desse vídeo, deixa um comentário, para eu saber quais ações vocês querem mais, que eu vou falando nos próximos dias, valeu pessoal, um abraço, e até uma próxima.